Música Sei que você espera um dia voltar pra mim Sei também que sujeito bem que assistiu sim Tô com certeza nessa canção que fiz Não vou te ouvir Música Estou aqui nas minhas distantes do sol do mar Por exceção de glória Música Meus dias não passam, eu me sinto, né? Gente, sonho em vida, não é tão feliz Música É o que eu espero que esteja bem É o que eu te quero mais Música Estou aqui nas minhas distantes do sol do mar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.